Uma das cidades mais antigas do Paraná, parada de tropeiros e cenário de fatos históricos. É a Lapa, com seu patrimônio arquitetônico e cultural, o nosso roteiro da semana. Quem visita a cidade faz um passeio pela história do Brasil no século XIX, contada pelas mais de 200 construções históricas tombadas pelo patrimônio nacional. O povoado surgiu por volta de 1731. Ali era a estrada de tropeiros. As comitivas chegavam pelo caminho de Viamão, uma rota comercial e de abastecimento que ligava o Rio Grande do Sul à capitania de São Paulo, no Brasil Colônia. Não é todo dia que a gente pode estar num cenário de acontecimentos históricos. O centro antigo da cidade foi campo de batalha do Cerco da Lapa, um dos episódios mais sangrentos da Revolução Federalista, em 1894. O Cerco da Lapa não está só nos livros de história, mas no imaginário da região como um dos mais terríveis conflitos do país. Ele também é contado pelas peças e objetos do Museu Histórico da Lapa, que tem no acervo a reconstituição da morte do herói dos combates, o general Carneiro. Objetos pessoais, espada, diário, medalhas e até um lenço manchado com o sangue do general dão vida ao passado. Outro lugar de destaque na cidade é o Museu das Armas. A construção do prédio terminou em 1868. No andar térreo, encontramos um acervo de 600 peças, incluindo canhões e vários outros tipos de armas. No andar superior, funciona a Câmara Municipal. Passagem obrigatória é a Casa Vermelha, que para os lapianos é a primeira casa da cidade. Ela foi construída em Taipa e Pauapique. Hoje, abriga o acervo do Museu dos Tropeiros. Lá, você vai ver como viviam os tropeiros e como eles se vestiam. Mas se quiser conhecer trajes de outras épocas, não deixe de visitar o Museu da Moda. No museu, a gente viaja por várias décadas e vê como a moda ditou a maneira de vestir das pessoas. Ali, tem de tudo, desde os sapatos, chapéus e fantasias que alegraram os antigos bailes. A Lapa também faz parte do roteiro dos grandes monumentos religiosos. O Santuário de São Benedito é o maior do mundo dedicado ao santo. Um devoto construiu a primeira capela em 1870 em agradecimento por uma graça recebida. Em 1947, começou a ser construída a atual igreja, uma obra que levou 15 anos para ser concluída. Os vetrais e as imagens sacras do interior são sinais do sagrado que favorecem a contemplação. O passeio pode terminar em grande estilo, como passageiros da Maria Fumaça, o trem dos tropeiros. Paisagens exuberantes estão no caminho de 43 quilômetros sobre os trilhos na única locomotiva a vapor em funcionamento no país. A capacidade é para 150 passageiros com direito a serviço de bordo. Opções é que não faltam para conhecer ou rever a Lapa, uma das mais antigas e históricas cidades do Paraná. Legenda Adriana Zanotto